Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Já faz tempo que combato a corrupção do PT. Tudo começou ainda em 2003, logo que o partido assumiu o poder no Piauí e no Brasil. Desde o primeiro momento, me chamaram a atenção os exageros nas propostas apresentadas pelo governador e o excesso de zelo com os proprietários dos meios de comunicação. No caso do Piauí, o governador não precisava continuar prometendo, mas ele seguia com seus absurdos. Já governador, ora dizia implantar um sistema de exploração de petróleo no litoral do Piauí. Em outro momento, que iria implantar oito hidrelétricas ao longo do rio Parnaíba. Disse ainda que iria acabar com a seca no semiárido, através de adutoras. Anunciou também com grande estardalhaço que iria concluir o porto de Luiz Correia e assegurou que toda a cidade de médio porte no estado do Piauí teria o seu próprio aeroporto. O governador disse ainda que iria implantar o Aeroporto Internacional de Parnaíba e outro em São Raimundo do Nato, com voos regulares. 16 anos depois, olhando para o passado recente, percebo que era tudo enganação. Nenhuma das obras se realizou. O estado vive sob empréstimos permanentes. As contas públicas desorganizadas foram pulverizadas, com deputados corruptos que integram a maioria da Assembleia. Lutar contra a corrupção era uma bandeira do atual governador e do seu partido desde os tempos como vereador. Isso quando os governantes eram os outros. Na condição de governante, ele assumiu o papel da própria organização criminosa que jurava combater. Logo, eu entendi que o governador era uma grande perda de tempo. O Piauí demorou a entender essa realidade gritante, flagrante, e está pagando um preço muito elevado por isso. Vai pagar por muito mais tempo ainda, o que é muito pior. Somente as dívidas somam atualmente cerca de 7 bilhões e meio de reais. Mensalmente, o dispêndio para o estado é de aproximadamente 20 milhões de reais. Todo piauiense é obrigado a pagar 160 reais todos os meses deste endividamento. Mesmo aqueles beneficiários dos programas emergenciais e sociais. O dinheiro não entra, ele sai na forma de não pagamento, de não transferência. Os programas sociais do PT terminam sendo também uma grande enganação. O pobre recebe 160 reais como auxílio de um programa tipo Bolsa Família, mas já está devendo esse mesmo valor em relação aos empréstimos contratados pelo governador. E eu falei Bolsa Família como forma de exemplificar, porque esse programa nem existe mais. Hoje, no governo do presidente Bolsonaro, ele está sendo chamado de Auxílio Brasil. Mas, enfim, eu quero convidá-lo a refletir sobre essas palavras, a se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito, e ativar o sino das notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Auxílio Brasil Auxílio Brasil Auxílio Brasil